Fala pessoal, tudo certo? Há cerca de 30 dias eu trouxe aqui no canal do DG Explica o review detalhado do smartwatch Cospit T3 Ultra, um smartwatch lançamento da Cospit que promete ser muito resistente. Após 30 dias de análise e teste, vou mostrar para vocês aqui a minha opinião sobre esse smartwatch, algumas funções que eu testei sobre ele aí e posso dizer para vocês que é um smartwatch bem interessante. Então se você procura um smartwatch com resistência militar, a prova d'água, GPS e outras características, eu tenho certeza que o T3 da Cospit pode ser sim uma boa opção para você e vai ter aí uma surpresa para vocês, tem cupom de desconto com link de compra na descrição, então aproveita aí as promoções. Bom, vamos fazer então aqui a avaliação do smartwatch T3 Ultra da marca Cospit, um smartwatch realmente legal, que realmente chama atenção pela sua robustez, pela sua resistência, um smartwatch que tem características militares. Beleza? Vamos falar aqui sobre as suas funções, sobre o que ele entrega, o que eu avaliei desse smartwatch aqui, eu trabalho com smartwatch há 12 anos, então a gente já tem uma ideia sobre o produto. A começar pela marca, vou mostrar para vocês aqui algumas funções interessantes que eu descobri sobre ele. Então, a começar pela marca Cospit, é uma marca muito boa, é uma marca que realmente faz produtos de qualidade, então você dificilmente terá problemas com o smartwatch dessa marca aqui. A caixinha do produto já é como ele mesmo, é resistente, aqui tem alugo do produto com algumas informações, o Cospit T3 Ultra, aqui algumas informações todas em inglês, aqui nós temos informações nas laterais de bússola, de barômetro, de controle de altitude, é um smartwatch que passou por 15 testes militares, a gente não sabe até que ponto esses testes são feitos na realidade, então está escrito aqui, mas eu creio que eles fizeram ali, aqui fala que ele passou por temperaturas extremas, testes extremos de frio, calor, testes de robustez, testes com água e contaminação de fluidos, tá certo? Aqui também nós temos outras informações de resistência, de modos esportivos, de atender ligações, resistência à água, é um smartwatch realmente à prova d'água, muito, muito resistente. Outras informações aqui do produto, e eu vou passar para vocês resumidamente aqui algumas informações, para quem não assistiu o vídeo review, mas eu vou deixar no final aqui para que vocês vejam, né? Então, é um smartwatch que tem uma tela AMOLED de 1.43 polegadas, uma tela que tem aqui a sua proteção Gorilla Glass 3, então realmente é bem resistente, mas eles enviam aqui dentro uma película de vidro, a película, caso vocês queiram comprar depois, tem 40 milímetros, tá? A resolução é 466 x 466, e vocês podem ver que ele conta com o Always On Display, inclusive tem vários sistemas desses aqui, tá? As medidas deles, 52,7 x 14,6, então é um smartwatch grande, mas assim, para mim aqui, que tem um pulso normal, ele ficou legal, tá? Não é um smartwatch que a gente imagina que seja enorme, não, tá? É um smartwatch com tamanho legal, né? De acordo com a proposta dele, que é realmente ser robusto. Utiliza pulseiras de 22 milímetros, ele já vem com essa pulseira personalizada aqui da marca de silicone, inclusive de ótima qualidade, né? Já casa realmente bem com o produto, tem uma pegada bem esportiva aqui, e é uma pulseira realmente bem confortável, com dois passadores, um fixo, outro móvel, tá? Ele tem um peso de cerca de 80 gramas, então não é um relógio leve, a gente realmente percebe quando a gente coloca no pulso aqui, a gente sente o peso dele, né? E como vocês já viram aqui, ele tem resistência água 5 ATM e P69K, então é aquele tipo de smartwatch para você realmente botar ali para combate, para você realmente nadar, mergulhar, porque ele vai aguentar o tranco aí, beleza? Aqui na caixa, né? Só mostrar para vocês novamente, vem tudo bem organizadinho, separadinho, ele vem aqui, aqui nós temos carregador, que é aquela mesinha, certo? Ali a película que eu mencionei com vocês, então muito bem bacana, muito bem organizada aqui pela Cospet, tá certo? Agora vamos para o que interessa, que é o smartwatch, e depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do aplicativo próprio deles, que é o Cospet Fit, tá? Bom, então esse é o design, o sensor de tela dele funciona super bem, né? A gente vê realmente aqui que é um produto que é resistente, a gente pega o produto e a gente sente isso daqui. Eu vou tirar ele do meu pulso, né? Para que vocês vejam com mais detalhes para quem não viu no vídeo de review. Então, a pulseira é obviamente removível, é uma pulseira aqui, ó, bem macia, inclusive ela estica aqui quando a gente puxa. Aqui a descrição do produto, sistema de carregamento, sensores, saída de som, porque ele atende ligações, né? Aqui nós temos o microfone, na lateral nós temos dois botões, aqui o design, um design robusto, né? Todo metalizado esse smartwatch, outros dois botões com detalhezinho em triângulo aqui, ó, laranja. Esse detalhe laranja aqui, né? De acordo com as cores da marca, ficou legal, casou bem, né? Não ficou aquela coisa muito cheguei, eu achei que ficou bacana aqui, de acordo com o smartwatch. Ele também é vendido na cor prata, né? Esse preto aqui eu acho mais bonito e, ó, é todo metalizado mesmo, pessoal. A gente quase não vê plástico aqui no produto, ó, aqui o detalhezinho da marca Cospite, cravado, tanque e aqui outros escritos e aqui a gente tem parafuso. Então, o design dele é realmente o que chama a atenção, tá? Bom, é... a tela é muito bonita, uma tela amolédica, como eu já mencionei com vocês, inclusive dá para colocar outras whatfaces, né? E personalizar também com uma foto, como eu coloquei essa aqui militar, beleza? Não dá para mudar os ícones aqui, né? É... das informações, né? Apenas essa aqui, por exemplo, ó, ela é interativa, então a gente clica ali nos ícones e a gente tem acesso, né? As informações, tá certo? Rolando para baixo, nós temos acesso rápido, o que eu gostei é isso aqui, ó, rola por cima ali da whatface, ó, achei bem legal. Sistema de ligação, você pode ativar ou desativar. Controle do brilho da tela, né? Muito bom o brilho. Sistema aqui para você deixar no silencioso, ligado ou desligado. Bateria, 66%, né? Segundo o fabricante, tem 470 mAh. E aí algumas informações que são importantes, né? Como é um smartwatch que tende a ser usado aí para exercícios físicos, né? Ele vai durar cerca de 5 a 8 dias no modo uso e se você usar o GPS, segundo o fabricante, até 35 horas. É claro que vai depender muito do uso ali. Então trabalha aí com cerca de 30 horas com segurança, tá? Modo aqui, é, DND, né? Que é aquele modo não perturbe. E aqui a gente pode fazer algumas configurações. Então se eu quiser, por exemplo, tirar aqui este modo e colocar outra informação rápida aqui, tá? Como por exemplo, ah, quero aqui colocar o sensor de tela, eu posso fazer isso. Então dá para a gente fazer aqui algumas configurações nesse sentido, tá? Rolando da direita para a esquerda, a gente acessa o menu e da esquerda para a direita nós temos acesso às notificações. Ele vai notificar de tudo, ó. Inclusive, reparem aqui, que por exemplo, quando a gente abre aqui, ó, fica aqui, ó, WhatsApp. Aí você clica aqui e vai estar todas as mensagens, tá? Inclusive, ele atende ligação de WhatsApp. Então se você receber uma ligação e você estiver conectado no aplicativo, você vai conseguir atender a sua ligação do WhatsApp. Vai receber, claro, notificações dos outros aplicativos. Então, nesse quesito, você não terá problema. Bom, como eu mencionei, nós temos aqui quatro botões, né? Então, esse botãozinho aqui, ele serve basicamente para a gente operar o relógio no modo anotação. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse modo aqui leva para alguns atalhos. Esse modo aqui leva para o menu. E esse botãozinho aqui, ele também leva para funções rápidas, tá certo? Como que a gente acessa o menu? Apertando o próprio botão aqui. E aqui nós temos as funções. As funções de chamadas, você consegue inserir aqui até 100 contatos, né? Para você fazer chamadas aqui, né? Utilizando o Bluetooth do seu telefone celular. Você também consegue discar um número. Você consegue cadastrar aqui um número SOS, né? Para que você faça aí uma chamada rápida, beleza? Então, está ali fazendo um esporte. Quando descer alguma coisa, você pode fazer aí uma chamada rápida. Atividades físicas, certo? Já com... Atividades físicas não, né? Atividades diárias, né? Aquela que você já coloca o cospet aqui e automaticamente ele já começa a te monitorar. Exercícios físicos, né? Tem vários modos esportivos, né? Segundo o fabricante, 170 aí. Inclusive com 6 com reconhecimento inteligente, né? Então, a gente dá para fazer aqui algumas configurações, ó, né? De hora, né? De tempo de exercício, de qual que é a distância que você percorrer. De alerta de frequência cardíaca, né? Mas assim, eu achei que ele faltou algumas coisinhas. Como, por exemplo, sistema de pausa automática, alertas ali mais profundos. Eu acho que ele precisaria ser um pouquinho mais completo na função esportiva. Não é que é ruim, mas poderia ser completo. Um outro detalhe, tá? Vou mostrar para vocês aqui depois no treino, é que ele não sincroniza em redes sociais como Strava, Relive, tá? Com nenhuma rede. Claro que eles utilizam um aplicativo próprio. Pode ser que em breve, né? Eles atualizem isso aí. Mas no presente momento não sincroniza com Strava. Como eu mencionei, tem várias modalidades esportivas. Todas aqui você pode fazer, né? Esse tipo aqui de configuração, de distância, né? Ele sempre encontra o GPS muito rápido. Inclusive, eu estou dentro do estúdio e encontrou aqui o GPS. Vou fazer para vocês aqui só uma simulação na tela de bike. O que ele vai mostrar, ó? Batimento, frequência cardíaca média, média, a sua velocidade média na primeira página e a distância. Então, bastante informação aqui. Ah, claro. E o cronômetro aqui na parte de baixo, né? Então, bastante informação. Se a gente rolar para cima, a gente tem outras informações. A gente rolar para o lado, a gente tem acesso ao Music Play. Então, certa forma, né? Tem até bastante informação aqui na tela de navegação. Para pausar, né? A atividade, ó. Tem que segurar ali e clicar aqui para ele salvar, tá? Outra modalidade que ele tem bem legal, tá? É o triatlo, né? Muita gente pergunta sobre o triatlo. Dá para fazer também aqui aquelas mesmas configurações, tá, pessoal? E dá para fazer também com meta aberta. Natação em piscina e natação em águas abertas, né? Aí que eu mencionei com vocês aqui também. Dá para fazer algumas configurações, né? E dá para fazer sem objetivo, né? Só vou iniciar aqui para vocês verem, ó. Ele vai travar a tela e a gente vai operar ele aqui, ó, pelos botões, tá certo? Então, ele vai perder o touchscreen aqui, tá certo? Obviamente, né? Porque tá com a telinha bloqueada. Se a gente quiser pausar aqui essa atividade, a gente tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. E aí a gente pode segurar aqui no touch para ele pausar a atividade, beleza? Então, assim, tem vários bots esportivos, mas ficou devendo, né, uma sincronização com pelo menos o Strava aí. Registro de atividade. Nós fizemos aqui um ciclismo ao ar livre, foi bem grande aí a distância, tá? Aqui estão todos os resultados, ó. O tempo, a distância, 34,860 km. A gente fez, inclusive, a comparação com o Strava. Deu 350 metros ali de diferença em relação ao Strava. Então, bem aproximado. Só uma coisa que eu percebi, tá, nos testes que a gente fez aqui. Tanto esse de bike, quanto de corrida ou andando. Ele vai batendo o quilômetro ali um pouco diferente do Strava ou de outro relógio. Mas, no final, ele conserta a distância. Então, por exemplo, aonde que é para bater um quilômetro, ele anda ali cerca de 30, 20 metros e ele bate um quilômetro. Mas, no final, ele corrige, tá certo? Só esse detalhe aí que a gente percebeu também nos testes. Ó, velocidade média. Então, tá aqui, ó, bastante resultado, né? Aqueles resultados importantes para quem já é um pouco mais profissional. pessoal. E, no final aqui, ele mostra o mapa do trajeto. Não dá para salvar a rota GPX, tá, pessoal? É... E também não tem sistema de treino intervalado, que é uma coisa que eu acho que faltou nele aí. Aí, aqui nós temos frequência cardíaca, monitoramento do sono, mas eu acho que dormir com esse relógio aqui vai ser bem desconfortável, porque ele é bem pesado. Pressão sanguínea. Aquela pressão, ó, a última que eu fiz ali deu 13 por 7, quase 13 por 8. Tá um pouquinho alto. Oxigênio do sangue. Controle de estresse, de emoção. E esse medir aqui, quando a gente coloca para medir, ele faz várias aferições ao mesmo tempo, ó, e não afere fora do pulso, tá? Controle de músicas com a possibilidade de aumentarmos e abaixarmos o volume. Não tem memória interna. Assistente de voz. Funciona super bem. Só achei isso aqui meio estranho, que ele dá um cronômetro, ó. Previsão do tempo para amanhã. Vai estar parcialmente nublado. Então é isso, pessoal. A gente dá o comando aqui e ele abre ali no celular, tá? Você pode abrir plataformas de música. Funciona super bem isso daqui. O clima, achei que dá bastante informação legal, tudo coloridinho, ó. A qualidade do ar ali, ó. Tá mostrando que tá bom. E mostra aqui também, ó, outras informações de outros dias, ó. Então, relação do clima ficou bem legal. Ele tem a bússola, né? Já regulei ela aqui, né? Ó, tá bem legal, certo? Isso aqui tem que tá reguladinho. Ele tem o barômetro aí, ó. Barômetro atmosférico. E tem a calibração da altitude também, né? Pra quem faz aí, por exemplo, voos. Isso aqui são funções bem interessantes. Controle de respiração, né? O exercício ali de respiração. As notificações que eu mostrei pra vocês. Tem cronômetro, tem alarme, tá? Tem aqui outro cronômetro, mas na verdade é o temporizador. Tem calculadora, obturador pra tirar foto, lanterna, encontrar o celular, assistente para as mulheres aí, né? E definições, né? Aquelas configurações de alterar o mostrador, o idioma, tá? O Always on Display que eu mencionei com vocês. Que tem como seguir o mostrador, né? Que ele vai seguir aqui o mostrador ou personalizar. E aí tem vários Always on Displays, inclusive lá no aplicativo tem outros. Você pode jogar pra cá. Fica bem legal, tá? E se você quiser também, né? Desativar essa função, você tem essa possibilidade aí, tá? Esse Always on Display, pessoal, ele normalmente consome muita bateria, tá? Tela do brilho aqui, né? Você pode controlar o tempo aqui pra você levantar o pulso e ativar o sensor de tela, daí ele funciona muito bem. Som e vibração, você pode desativar, deixar no modo silencioso se você quiser que ele não saia som. Vibração, três níveis aqui, você deixa de acordo com a sua necessidade. Ele tem aqui alguns menus, ó. Eu sempre deixo no menu lista porque é mais fácil, mas você pode trocar por outros aqui. Você pode colocar também uma senha, aqui a data e hora, tá? Pode colocar aqui, ó, sincronizar com o aplicativo. Modo Não Perturbe. O reconhecimento aqui esportivo que a gente falou, né? Você pode deixar aqui, ó. E ele vai reconhecer aqui caminhar, correr, andar, bicicleta, máquina elíptica e máquina de remo, tá? Configuração do botão, né? Tá, estresse aqui, você pode deixar chamada, você pode deixar frequência, exercício, tá? Esse botãozinho aqui, ó, configuração do botão inferior, tá? É, trava da tampa, depois de ativado você pode desligar a tampa cobrindo com a mão. Você faz isso aqui e ele apaga, tá? Ele trava. O QR Code pra você baixar o aplicativo e o código do produto. Ó, pessoal, uma das coisas que eu percebi aqui, né? Quando a gente faz, ó, esse movimento aqui, ó, ele muda ali o watch face, ó, tá? Ela volta em outro watch face, né? Achei até que era defeito, mas depois eu percebi que, ó, A gente faz o movimento do pulso e ele troca o watch face sozinho. De certa forma, achei isso aqui, né, até legal. Eu vou fazer aquela medição completa aqui pra vocês terem uma noção, tá, pessoal? Que é aquela que a gente coloca aqui, ó, e automaticamente em 60 segundos ele afere várias coisas aqui do nosso corpo, beleza? O aplicativo Cospet Fit, né, não tem muita burocracia, um aplicativo até simples aqui, né? Aqui no dispositivo dá pra gente fazer várias configurações, configuração de lembrete de aplicativos, de chamadas que eu falei com vocês, de SMS, inclusive responde aí por um SMS rápido quando você recebe uma ligação. Os aplicativos, vai notificar de tudo, tá? Tem lembretes de sedentarismo, tá? Tem monitoramento de saúde, você pode inserir os 100 contatos aqui que eu mencionei com vocês, beleza? Atualização do sistema, aqui vai ficar os desportes, aqui foi aquele teste que a gente fez, né? É, comparativo lá com o Strava, ó, a distância foi bem grande, se mostrou um GPS realmente bem preciso, tá? Bem preciso mesmo, só aquela questão ali dos quilômetros que vai batendo um pouquinho errado. Ó, aferiu aqui, pessoal, 69 batimentos, oxigênio do sangue 97, meu controle de estresse 59, tá? Então ele faz essa série de aferições aqui ao mesmo tempo e ele tem também a pressão arterial. A última que eu fiz ali, deu 13 por quase 8, né? Então, falando novamente do aplicativo, só faltou o detalhezinho aqui, pessoal, de sincronização com o Strava, tá? E aqui vai ficar as informações de saúde, beleza? Bom, resumo da ópera aqui, o que eu achei do Cospit T3 Ultra? Ele é um smartwatch um pouco caro, se vocês forem verificar aí, né? É um smart um pouquinho caro, eu vou deixar link de compra pra vocês comprarem na descrição, comprem pra vocês não terem nenhum tipo de problema na loja oficial que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Mas assim, é um smartwatch bacana, é um smartwatch que preza pela resistência, pela robustez, então pra quem procura esse tipo de smartwatch é isso. E o que é legal nele é que eles mantêm aqui uma robustez, né? É um produto que tende a ser pra aquelas pessoas que procuram ali esportes mais radicais, mas ele é bonito, ele não é aquele smartwatch que ficou feião, né? A gente pega esse smartwatch mais robusto, mais grandão e ele é feio. Aqui não, a gente tem realmente um smartwatch bem bonito, né? O design dele chama bem a atenção porque realmente não é falar só bem do produto, mas ele é bonito, é um smartwatch bonito. Caro ou barato, aí depende também, né, de que cada pessoa tá procurando, né? Tem o GPS, faltou aquele detalhezinho do Strava ali, poderia ser um pouquinho mais completo na função esportiva, mas como eu sempre falo, nada é perfeito, né? Se vale o preço ou não, aí cada pessoa faz o seu julgamento, né? De forma geral, uma nota 8 de 10 pra ele aqui, tá? Um smartwatch bem legal, a gente vê smartwatches bem caros aí que não oferecem nem metade do que esse smartwatch oferece, beleza? Bom, deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam. Curtiram o T3 Ultra? Gostaram? Compraria pra você? Deixe aqui nos comentários que é sempre muito importante. Outra coisa que é importante é vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sino das notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu e tchau!